Aí deixa eu mostrar, esse aqui é o quarto da minha mãe, mas ela nunca tá aqui. Esse aqui é o quarto da minha mãe. E dá pra vocês aqui, ó, o quarto da minha mãe, o mocinho, o tigre, aí tem isso, aí tem esse urso bem grande, aí tem isso, 09, aqui é a televisão pra ela assistir, aqui eu guardo a roupa delas, diversas roupas, aqui gosta de beber, ainda tem mais ali, ó, um vai alçar, lute, ela fode e bebe, fode, hum, ai que beleza, aí pronto, rapaz, esse aqui é a casa 01 do Bocagas, mas tô querendo me mudar de aula, melhor influência, ai caralho, vocês tem uma placa dessa em casa? Não, né? Aqui é o banheiro, pra banho da sala, mas esse aqui é só pra, tá ligado? Aqui é a sala game que eu nunca entro, pois eu não gosto de fazer live, entendeu? Aí esse PC já tem mais de um tempo de ligado, aqui é meus artistas, deixa eu ver o que tem aqui dentro, só os Edbus, ai, tá porra, aqui tem umas paradinhas loucas, o que que ganhou? Hã? O que que ganhou? Seu cu na minha pica, aí aqui tem umas paradinhas também, chave da moto, coringuinha, diga não a racismo, o prêmio que eu ganhei lá no meu mar de poker, outro prêmio ali, bagulho tá louco, não é maluco o bagulho, aí tem esse quarto aqui que é o quarto de visita que o Totinho tá dormindo, eu não sei porque ele pegou o ventilador que tem o ar condicionado ali, né, vai tá suave, aqui é os tênis dubocados, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem mais aqui, tem mais por aqui, e o quarto da minha mão já mostrou, vou nem abrir de novo aquele quarto, entendeu rapaziada, esse é, esse é casarão do bocadinho, eu vou dar régua ali agora, vocês vão ver ficando bonito, as mulheres gostam, mano, se eu tô falando, mano, eu tô colindo aquela festa.